Hoje eu acordei e fui fazer exame com o Gabriel, tenho muito exame pra fazer e o Gabriel também, que é o exame de rotina pra saber se tá tudo bem com a gente. Aí a gente tem plano, né, da Unimed. Aí a gente foi no médico, pegamos os negócios lá dos exames e tamo indo pro laboratório. Eu falei, Gabi, não pode comer nada, nem beber água pra fazer o exame. Aí a gente não comeu nada, mas só que lá tem lanchinho, ó. Chegamos no laboratório e eu nem, tipo assim, tomei banho, nem nada. Porque eu falei, vou voltar pra casa, vou me arrumar pra poder ir pra academia. Gabi fez o exame dele e depois em seguida entrou eu, porque tava dando erro no sistema lá do meu nome. Aí a moça conseguiu corrigir, demorou mais um pouco, aí o Gabi foi antes. Aí eu falei, moça, vai doer? Ela, não. Mas só que são nove potinhos, você quer deitar? Aí eu falei, não, tô acostumada porque eu sou doadora de sangue. Eu falei, sim, eu tô acostumada a doar. Minha pressão, assim, baixa às vezes, mas não é sempre. Tem que ser muito sangue pra baixar minha pressão. Ela, não, então é de boa. Aí tirou, muito boazinha a moça, aí tirou o sangue. Aí eu falei, pronto, Gabi, agora é só esperar os resultados dos exames pra você ver se tá tudo certo com a gente. Fui deixar o Gabriel na escola, voltei pra casa, tomei meu café. Fiz café pilão, que eu gosto, vocês sabem. Aí fui procurar o pão branco, porque eu tava com vontade de comer pão plus vita branco, sabe? Não tinha mais, acabou. Aí eu peguei Happy 10 e passei pastinha de atum, coloquei um pouquinho de batata para e comi isso. Tô vendo ali no meu telefone, porque eu tava marcando uns exames e tals. E aí eu tava vendo sobre isso, sobre os exames que eu tava marcando. É, esses exames, é outro, é de ultrassom, ele quer uma ultrassom abdominal, sabe? Só que aí, essa ultrassom abdominal, é difícil de marcar o horário. Aí eu tô tentando marcar pra poder fazer antes de eu viajar, porque eu viajo em agosto, né? Já falei pra vocês. Só que é no final de agosto, então eu tenho que estar com todos os exames prontos pra voltar no médico, pra poder ele ver os meus resultados dos exames. Porque se eu não voltar dentro da data de retorno, eu tenho que pagar de novo, porque esse médico não aceita o Unimed, e a consulta dele é tipo uns 600, 700 reais. Falei, não, vou voltar antes, porque eu tenho direito ao retorno, só que tem que ser dentro desses 30 dias. Então eu tô correndo pra fazer todos os exames, pra voltar pra não ter que pagar de novo, entendeu? Porque tem vários médicos que não aceitam plano de saúde. Não sei se você tem plano e também é assim. Os melhores médicos, eles não aceitam mais plano. O plano, praticamente, agora é pra você ir no hospital, caso precise de alguma coisa, fazer exames, essas coisas. Eu acho isso um absurdo, mas enfim, né, fazer o quê? A gente paga o plano e quando a gente quer um médico que a gente quer, ele não aceita o plano. Mas é a vida, né? Aí eu fui, marquei ali, né, tudo e tal, tomei um banho, coloquei esse top, eu tô mostrando pra vocês que esse top não dá pra correr, gente. Não dá, porque no outro dia eu tava no lago com o Daniel com esse top aqui, e eu não consegui correr porque doeu muito o meu peito, porque o meu peito fica pulando, batendo na testa. E aí o peito bate na testa, o que acontece? Causa muita dor. Então, às vezes, quando eu quero fazer uma corrida, eu tenho que pôr esse outro top aqui, olha, em cima desse, que aí segura bastante a teta e aí não bate na testa e não dói, entendeu? Então, quando eu quero correr, eu tenho que ir assim, ó, assim não mexe, tá vendo? Aí hoje eu falei assim, ah, quero ir toda de branco. Tô podendo usar toda de branco? Não tô podendo usar toda de branco, não. Mas a gente amarra um casaco na cintura e tá tudo certo. Até porque essa calça é transparente. Coloquei ali, ó, amarrei um casaquinho na cintura pra dar aquele, né, grau. E aí poder não aparecer que tá transparente e também, tipo, parecer uma pessoa bem mais magra do que eu sou. E aí tá tudo certo, é a vida. Eu escolhi comer e ser feliz. Aí terminei de me arrumar e passei o meu perfume. Já postei um vídeo da hora que eu acordei, que eu fui fazer exame com o meu filho Gabriel e agora eu tô indo pra academia pra poder treinar com a Priscila. Foi toda de branco, sabe por que que eu vou toda de branco? Porque eu tô na paz, não quero guerra com ninguém. Aqui no meu país cascavel não tá frio nem calor, você não sabe nem que roupa você coloca. Porque você sai de casa tá calor, você sai de casa tá frio, aí você não sabe. Se você coloca casaco, tira casaco, você não sabe. Aí treinei com a Priscila, Priscila hoje tá brava, tá? Ela tava ali na força do ódio, fez um treino bem pesado. Eu adoro, né, porque queimo bastante caloria. Ela briga comigo que eu não gosto de treinar. Eu adoro queimar caloria, não gosto de treinar, entendeu? Eu sou assim, bipolar. Saí da academia, fiquei ali batendo uma fofoca com a Priscila, botando fofoca em dia. Porque é final de semana, ela faz um monte de coisa de fofoca. Eu tenho fofoca pra contar pra ela também, a gente fica colocando a fofoca em dia. Passei em casa, troquei de roupa, coloquei essa camisa do Daniel aí, ó. Pra ficar bem com cara de malvadona. E fui pro Lago correr. Porque o meu joelho tá doendo, aí eu parei um pouco a aula de corrida. Mas tô dando umas corridinhas de leve pra ver se o joelho não dói, entendeu? Aí fui pro Lago, dei aquela corridinha. E aí consegui correr 30 minutos. 30 minutos de corrida, mandei uma mensagem pra Paloma ali, as capivaras. Como que eu queria estar agora? Comendo, igual as capivaras, ó. Mas tô correndo. O Daniel tá de plantão. Eu vim sozinha. Aí vocês falam assim, ai, você tem companhia pra fazer as coisas. Eu não tenho. Gente, eu também. Eu faço as coisas sozinha também. Eu não faço coisa só amarrada no Daniel, não, tá? Eu faço as coisas sozinha também. Quando ele não tá, eu vou fazer corrida. Eu faço as minhas coisas normal, né? Passei pra pegar a Paloma, que ela falou que queria carona. Eu falei, vem, bonita. Tô aqui embaixo, pode descer. Aí ela descendo, correndo. Falei, não corre. Olha o meu neto na tua barriga, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, mãe, o que que é comida? Eu falei, ué, você não falou que queria comer peixe? É peixe? Eu não aguento mais comer peixe e carne seca. Esses são os desejos dela nessa gravidez. Peixe, carne seca. O que que é comida hoje, Eliana? Arroz, feijão e peixe e salada. Hum. Hoje a Paloma veio. Paloma que escolhe o cardápio aqui de casa agora, quando ela vem. Ela que manda. Não aguento mais comer peixe e... Carne seca. Carne seca. Olha a felicidade da Paloma quando a comida é peixe. Olha a felicidade da Paloma. Ela, mãe, minha barriga tá crescendo. Eu falei assim, tá mesmo. Mas tipo assim, tá pequenininha, porque a Paloma é magrinha, sabe? E aí, tipo assim, tá crescendo devagarinho, mas já tá uma bolinha, assim, na barriga. Eu falei, eu acho que quando a gente for pra bonito, né? Que a gente vai mês que vem, no final do mês, em agosto, no final do mês. Tua barriga já vai tá bem maior, Paloma. Ela também acha. A Paloma pegou arroz, feijão, salada, de tomate e peixinho. Eu tô pegando brócolis, couve-frut. A Paloma pegou brócolis e couve-frut também. Que eu tenho feito, direto eu tenho comprado, né? Quem faz é a Eli. Mas direto eu tenho comprado pra ela comer, porque faz bem, né? Aí eu peguei brócolis, couve-flor. Peguei arroz, feijão e peixinho. E aí misturo tudo, gente. Eu faço uma gororoba no meu prato, tá? Faço uma gororobona, assim. Peguei também tomate e peguei peixinho, tá? E aí a gente sentou pra comer. Aí ele veio comer com a gente e o Gabriel chegou depois pra comer. Então, a gente começou a comer e o Gabriel chegou depois. Porque voltou a aula, voltou a aula aí também, na tua casa. Voltou a aula hoje do Gabriel. E hoje o Daniel tá de plantão. Então tá só eu, a Eli, né? Que é minha secretária do lar. A Paloma, minha filha. E o Gabriel, meu filho. Tá só a gente hoje, tá? Pra almoçar. E a comida ficou maravilhosa. Sério, a Paloma ama esse peixinho. Mas eu falei que quando a Paloma ganha neném, eu vou ficar, tipo assim, um ano sem comer peixe e carne seca. Porque a Paloma pede sempre. E eu não aguento mais comer peixe e carne seca por causa da Paloma. Eu compro muito isso. Porque ela ama. Ela chega a lamber os beices quando eu falo pra ela que vai ser peixe. Hoje nós vamos no dentista, eu e a Paloma. E depois também nós vamos ver carrinho de bebê e babá eletrônica. Você acha que babá eletrônica é uma boa a comprar? Porque eu acho que a gente vai comprar hoje. Ou você acha que babá eletrônica é jogar dinheiro fora? O que você acha? Eu bati perna com a Paloma e falei assim, Paloma, eu amei esse suéter branco que o Daniel me deu no dia do aniversário dele. Eu quero comprar outro. Aí eu falei, vamos lá nessa loja comigo. Porque esse aqui foi, tipo, 219 reais. E eu gostei muito. É da Polo, de uma marca boa. Falei, eu tô amando usar ele. Eu falei, vê o tamanho aqui atrás. Ela viu o tamanho, era M. Falei, vamos lá comigo pra comprar outro. E é bonito, não é esse suéter branco? Eu tô mostrando a árvore pra vocês. Essa árvore P, tem um monte dessa árvore aqui em Cascavel. Essa época do ano, Cascavel fica linda. Toda colorida com essas árvores lindas. Aí eu tô caminhando com a Paloma em direção à loja. Aí a Paloma falou, mãe, ali é a igreja, vamos pegar água benta? Falei, vamos. A pessoa que a paninha, a Paloma tem mania de beber água benta. Eu falei, eu acho que essa água é da bica, Paloma. E tá escrito no copinho, água da torneira, de torneira. Aí a Paloma falou, não, mãe, mas pode beber. Falei, não pode. Ela tem mania de beber. Falei, não pode beber. Aí ela falou assim, pode sim, mãe. Aí tá, enfim, ela bebeu. Falei, mas eu acho que não pode. Depois eu vou perguntar ali na igreja se pode beber. Aí a gente chegou na loja onde eu quero comprar a minha blusa, tá? Aí a gente pegou várias blusas. Porque a Paloma falou assim, nossa, eu adorei essa rosa. Falei, nossa, essa rosa é linda demais. Falei, vou experimentar a rosa. Só que é um modelo diferente da minha branca. Aí eu peguei esse monte aí pra experimentar. E aí vou levar pro provador pra experimentar. E a Paloma também tá separando um monte pra experimentar. Ela queria comprar um short. Mas eu falei assim, eu acho que você não pode comprar short em loja normal. Seu short tem que ser de grávida. Porque tua barriga tá crescendo, vai crescer cada vez mais. Aí tem o nosso nome aqui, ó. No provador, Paloma, Vanessa. Falei, que chique esse nome, esse provador com nome. Falei, amei esse provador com nome. Aí experimentei essa primeira, não gostei. Falei, nossa, tô parecendo, sei lá, o quê. Falei, muita informação numa blusa. Essa aí eu gostei pra levar pra viagem. Só que eu não vou pegar hoje. Hoje eu só tenho dinheiro pra levar uma e eu quero levar um suéter. Aí eu falei, mas essa daqui eu vou voltar pra pegar, Paloma. Pra usar com short na viagem. Aí eu gostei desse. Amei esse cinza, sério. Vocês não acharam que ficou bonita? Eu me sinto bem de cinza, gostei. A Paloma gostou do rosa. Falei, ficou linda. Falei, mas tá apertada, você tem que levar a maior. Falei, porque tua barriga vai crescer. Essa daí não vai dar mais em você. Ela falou, mãe, então eu vou experimentar a maior. Ela ficou de experimentar a outra. Eu gostei dessa também, mas tipo assim, a cor tá muito cheguei. Falei, filha, não gostei muito. Aí a Paloma botei esse branco. Falei, ficou linda, filha. Tá linda também. Falei, todos que você colocou, tá linda. Vocês não acharam? É tudo mais ou menos uns 180, 160, 219. Essas duas blusas pro Júlio, que ela tava pegando. Cada uma dela era tipo 119 reais. Essa loja é Outlet. Ela tem um monte de coisa, entendeu? Tipo assim, um monte de coisa pra você ver. Tudo de marca, tudo num preço bom. Aí a gente tava sambando ali no meio da rua, que ela falou assim, gastei todo o meu dinheiro. Aí a gente ficou dançando. Aí que mora o perigo, aí que é o pai liso. Aí a gente tava andando por ali, as meninas estavam trabalhando nessa loja ali, ó. Elas falaram, Vanessa, Vanessa. Aí a gente entrou pra falar com elas, ficamos ali fofocando. Elas ficaram fofocando sobre a vida delas e a gente fofocando sobre a nossa. Adoro encontrar vocês, né? Aí a Paloma foi na Cacau Show pra comprar um chocolate pra poder comer na Companhague. Ela tem mania de fazer isso. Eu já falei que não dá certo, que é uma inimiga da outra. Aí a Paloma falou, elas não são inimigas, mas elas são amigas. Falei, tá bom, Paloma. Não interessa, você vai comer Cacau Show na Companhague? Não rola. Aí ela fica rindo. Eu falei, então vamos tomar nosso cafezinho. A gente toma o café na Companhague. E a moça que trabalha aqui na Companhague é muito simpática. A gente fica horas conversando com ela. Sério, a gente bate mó papo com ela. Aí a gente ficou conversando sobre tudo. Sobre vida, sobre relacionamento, sobre filhos. E a gente fica ali, tipo assim, quase uma hora e meia conversando. A gente adora bater papo com a moça que trabalha aqui. No Outlet eu gastei R$200. A Paloma gastou R$500. Aqui na Cacau Show a Paloma pagou R$30 e poucos reais. E aqui na Companhague nós gastamos R$48 com os cafezinhos. E aí a gente terminou isso tudo. A gente bateu no perna. Agora a gente tem mais coisa pra fazer. E eu mostro pra você no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu te mostro as outras coisas. E a gente falou assim, Paloma, não vamos gastar dinheiro hoje. A gente só vai ver, a gente não vai comprar. Mas só que a Paloma me escutou, mas não me ouviu. A Paloma tem essa mania de escutar e não ouvir. Ela tem essa mania desde pequenininha, sabe? Aí lá em manhã é muito lindo, olha que lindo. Eu falei, realmente é muito lindo. Aí quando a vendedora falou assim, tá 50% de desconto. Ah, o coração da Paloma acelerou, entendeu? Porque a Paloma adora um desconto. E a Paloma é igual o Daniel, adora um desconto. Aí eu falei, Paloma, mas pensa comigo. O desconto vai sair muito melhor se você não levar nada. Mas de novo a Paloma me escutou, mas não me ouviu. Adiantou não, a mulher começou a puxar um monte de coisa lá da gaveta 50%, 50%, 50%. A Paloma ficou louca. Ela falou, meu Deus, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Eu falei, Paloma, pelo menos leva G. Porque minhas seguidor falaram pra você não levar mais P. Porque P você não vai usar, tipo assim, nem em dois meses. Porque se a criança for uma criança grande, você não vai usar P nem em dois meses. Então você leva G pra pelo menos você usar mais tempo. Já que você não tá me ouvindo. Aí a Paloma falou, tudo bem, mãe, vou levar, então, né, maiorzinho. Aí ela separou os maiores, mas gente, é muito lindo. Olha isso, tem cada coisa linda nessa loja. Essa loja é de uma amiga minha, sabia? Aí ela chegou ali, minha amiga chegou, cumprimentei ela, falei com ela. Falei, nossa, como você tá bonita e tal. Ela falou, ai, eu vou mudar a loja, vai pra mais pertinho de vocês. Falei, não faz isso não. Se você colocar a loja bem pertinho de mim, aí eu vou gastar todo o meu dinheiro com o meu neto. Aí ela ficou rindo e tal. Falei, ai, eu amei tudo. Eu amo essa loja, porque o Gabriel já usava a roupa dessa loja. Aí a Paloma também usava a roupa dessa loja. E agora, saber que eu vou ter um neto e vai usar a roupa dessa loja, ah, não tem preço, né? Olha quanta coisa linda. Olha, tudo com 50% de desconto. Essas coisas aí que ela tava mostrando pra gente, tava tudo com desconto. Aí a Paloma ficou doida, se agarrou num monte de coisa. A conta da Paloma sabe o quanto que deu? 500 reais. Eu falei, hoje eu não vou levar, porque hoje eu não trouxe nem cartão, Paloma. Eu trouxe só dinheiro pra comprar um suéter que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, porque os suéter da Polo, eles são muito bonitos. Que é essa blusinha branca que eu tô no vídeo aí. Eles são muito bonitos. E tipo assim, na loja da Polo, no site, nessas coisas, é tudo muito caro. É dois mil, mil. E o suéter tá na loja que a gente foi. É original, tá? É porque é outlet. Aí tava 200 reais. Eu falei, eu vou pegar mais um, porque valeu muito a pena, porque é muito bom. Aí, por isso que eu falei, se só tem 200 reais em dinheiro, eu falei, não tenho dinheiro hoje pra gastar. E aí, eu falei, outra hora, eu venho e compro aqui na loja da minha amiga, bastante corpinha pro meu latinho. E agora a gente foi no dentista com a Paloma. Porque a Paloma precisa, ela usa um aparelho, né? Aí, eu falei assim, eu vou ficar aqui te esperando, eu vou mostrar as roupas que a gente comprou pros meus seguidores, Paloma. Então, eu vou mostrar aí pra vocês. Essa roupinha foi 100 reais. Aí, essa outra também foi 100 reais. Tipo assim, foi tudo na faixa de 100, sabe? Os conjuntinhos também 100. E é uma coisa mais linda que a outra. Eu não tenho maturidade, gente, pra tanta roupa bonita. Olha isso. Olha esse shortinho. Essa parte aí é o do bumbum, que fica pra trás, entendeu? É muito lindo, sério. Cada roupinha linda que ela comprou. Eu falei, mas eu vou voltar lá na loja e vou com o meu cartão e vou comprar bastante roupa pro meu netinho. Porque as roupas realmente estavam muito bonitas. Só que hoje eu nem levei o cartão, porque eu sabia que eu ia na outra loja pra não ficar gastando muito, entendeu? Porque a gente vai viajar e aí eu vou gastar meu dinheiro. Olha quanto que a Paloma gastou. De mil, ela gastou 500 que tava na promoção. Aí eu falei, Paloma, vai lá dentro no teu dentista. Eu vou ficar aqui tomando um cafezinho daquela máquina ali. Ela falou, mãe, será que pode? Eu falei, claro que pode. O café tá ali. Aí eu perguntei pro moço. Moço, pode tomar um café? Tomei um café. Fiquei mostrando a roupinha pra vocês. E a Paloma foi lá cuidar do dente dela. Aí depois a gente foi... A Paloma saiu e a gente foi bater perna na rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.